É uma situação de crise, infelizmente, e aonde vai ser difícil você encontrar um ponto de equilíbrio que seja o mais justo. O mercado financeiro prevê uma situação de queda de produção, de queda de faturamento, de diminuição de PIB, de menor receita nas empresas. Se você verificar as aéreas, as empresas aéreas tiveram grandes quedas. Por quê? Porque devem diminuir as demandas por voo aéreo. Por outro lado, nós temos aí a questão do consumidor e o regramento, o cancelamento de voos, como vai ficar? A quem caberá assumir esse prejuízo? Você se olhar a posição dos vários PROCONs do Brasil, nem elas são posições de idêntico resultado. Particularmente, eu entendo que o bom senso deva prevalecer. Do mesmo jeito que o consumidor é afetado, a companhia aérea também é afetada. Então, uma solução mediada, uma solução justa, aonde apenas um lado queira ganhar, não funciona. Porque é um fato estranho, é uma novidade que veio para prejudicar tudo e a todos.